Luiz, será que tem como deixar o meu gato muito bem educado, muito mais companheiro e seu pet excepcional, como eu sempre quis? É claro que tem! Fala família! Luiz do Clube na área! E é isso mesmo, pessoal! É lógico que tem como ter um gato super bem educado e o melhor pet que você pode imaginar na sua casa. É só passar por algumas etapas aí que a gente chega lá, certo? Mas pra você que tem um gato que, principalmente no assunto desse vídeo aqui, um gato que gosta de te atacar, um gato que acha que isso é uma brincadeira, eu tenho alguns pontos muito importantes pra te falar, pra você colocar em prática e te ajudar muito aí, certo? Então vamos lá! O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que os gatos são muito mais complicados de serem treinados do que cães. Por quê? Na verdade é assim, não é que são super complicados. Não, é porque tem uma diferença aí básica, bem baixinha, de quase 40 mil anos de domesticação a mais pros cães do que os gatos. Ou seja, os gatos estão com a gente há mais ou menos 12 mil anos, 10 mil anos. Alguns cientistas falam uma coisa, outros cientistas falam outra. Outras, desculpa. Enquanto os cães estão com a gente há 50, 60 mil anos, então é muito mais tempo de domesticação. Os gatos entendem a nossa sociedade muito menos do que os cães, ou seja, pros gatos algumas coisas que são legais pra eles, não são legais pra nós e vice-versa. Tá bom, mas isso sendo dito, qual que é o ponto principal da história? Pra treinar um gato, ele vai precisar perceber o que ele gosta de fazer, quais são as coisas que ele mais gosta de fazer dentro da casa dele. E conseguir moldar a cabecinha desse indivíduo super legal, de maneira muito mais amena, muito mais tranquila, usando essas coisas que eles gostam de fazer, pra já ajudar a gente a ter uma evolução muito maior. Então identifique aí na sua casa o que o seu gato mais gosta. Se é um brinquedo, se é uma brincadeira, se é comida, se é descansar, se é tomar sol e por aí vai. Tá bom? Grande maioria dos gatos vão gostar muito de um negócio que se chama catnip. Outros gatos vão gostar muito mais de estímulos luminosos e por aí vai. Você escolhe, você vê o que o seu gato gosta e é a partir daí que ele vai começar a treinar. Um outro ponto é saber utilizar duas ferramentas muito importantes para o treino de felinos. Ou seja, a caixa de transporte que quase todos os donos de gato já conhecem e tem em casa e uma guia de treino. É isso mesmo, é uma guia de treino. Não, mas não é guia pra cachorro. Não vou treinar um cachorro. Não, pessoal. A guia de treino é pra qualquer animal. É simplesmente uma conexão física entre nós e eles. Vai ajudar demais na sua relação com o seu animalzinho na sua casa. E a partir disso, pessoal, a gente precisa colocar em mente o quê? Nossos gatos vão respeitar muitas ações que a gente faz e não vão respeitar outras. Principalmente no caso aí de gatos que atacam a gente. Então é a partir disso que a gente vai mostrar pra eles. Fez coisas legais, ganha coisas legais. Não fez coisas legais, ganha uma correção. E correção não é bater, não é maltratar, não é jogar pela janela, não é nada disso. É simplesmente uma troca de energia entre nós, donos, e eles. Gatos, cães ou qualquer outro tipo de animal. E a ideia principal pra poder corrigir essas mordidas aí dos gatos ou os ataques repentinos, nada mais é do que toda vez que ele ataca ele, ele perde um pouco de liberdade. Qual forma que a gente pode fazer isso? Usando a caixa de transporte ou a guia de treino. Se manteve muito bem educado, ele tem a liberdade total na casa, pode ficar onde ele quiser. E é isso mesmo. A partir disso ele vai começar a perceber, poxa, vale muito mais a pena eu ser um gato muito bem educado do que ser um gato mal educado que ataca o meu dono. Um outro ponto muito importante é utilizar a guia de treino pra mostrar pra ele que tem coisas muito legais a serem feitas. Por exemplo, estimular cada vez mais um passeio, utilizando aquelas coisinhas que ele gosta, se é comida, se é o catnip, se é um brinquedo, se é um estímulo luminoso. Que quando você coloca a guia, você faz um carinho muito mais legal, muito mais aconchegante, muito mais forte, né? Coisas que os gatos adoram. E quando ele faz coisas erradas, você também pode colocar a guia nele pra simplesmente ser uma conexão física entre nós, pra não deixar que ele fuja, nem com que eles nos atraquem muito forte. Mais um ponto muito chave é a dessensibilização dos gatos. Muitos gatos são extremamente sensíveis ao nosso toque. Ah, tem lugar que ele adora, tem lugar que ele odeia. Então, desde filhotinho e podendo dessensibilizar essas áreas, como a barriga, as patas, orelha, rabo, são os lugares que eles menos gostam de toque. Mas é culpa nossa, porque a gente não dessensibiliza eles da maneira correta. Tem muitos gatos por aí que adoram toques em qualquer lugar. E é isso que a gente tem que estimular cada vez mais. E com certeza o ponto mais chave. Pra todo tipo de treino de felinos, a gente tem que se preocupar muito com o ambiente onde ele vive. Casas extremamente horizontais, onde não tem tantos refúgios aéreos pros gatos, nem enriquecimento ambiental o suficiente, não são legais. Vão sempre deixar o gato muito estressado. E essa relação com ele vai estressar cada vez mais esse pobre coitado. Não é mesmo? Nossos gatinhos. Então, poder verticalizar a sua casa, sendo uma casa muito mais interativa, verticalmente falando, pros nossos gatos, vai ser muito legal. Como? Refúgios aéreos. Você faz uma prateleira que liga com uma outra prateleira, que vai até o outro lado da casa, e fazer com que ele possa passear pela casa inteira, sem nem sequer pisar no chão. E é, onde tem certeza, o seu gato vai preferir muito mais andar nas alturas, do que no chão. Então, pessoal, colocando todas essas dicas em prática, melhorando muito mais o ambiente do seu gato, dessensibilizando o seu gato também aos toques, poder mostrar pra ele que quando ele acerta, ele ganha liberdade, e quando ele erra, ele ganha um pouco mais de correção, um pouco menos de liberdade, tudo isso aí vai ser muito importante pra que o seu gato pare de te atacar, com toda certeza. Certo? Espero que vocês tenham gostado, não deixe de avaliar esse vídeo com o seu like, com os seus comentários, que são super importantes, compartilha também pro seu amigo que é gateiro, que gosta de ter gatos em casa, que isso vai ajudar muito. Se inscreve no canal, se inscreve no Instagram, se inscreve no IGTV, vai lá no Spotify... Vai lá no Spotify também, que tem muito conteúdo pra vocês por lá, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!